Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos às planilhas Turin Admin. Esse daqui é o programa 2.9 financeiro completo com várias funções, tem mais de 28 planilhas nele. O preço vai estar na descrição do vídeo, você vai acessar e vai entrar em contato comigo, tá? Pede informações que eu vou te passar aí, como é que ele funciona, a forma de pagamento e o precinho bem legal. Ele vem em mais de 28 planilhas, eu vou passar nesse primeiro vídeo um pouquinho de cada função de cada programa, para não ser cumprido, o que tem no programa, tá? O que vem nele. Então eu vou passar um pouquinho do que cada função faz, depois eu vou gravar outro vídeo fazendo a parte de cadastro de produtos, vendo estoque, tá? Para ficar fácil você pegar. Mas se você ver nossos outros planilhas, fica bem fácil, se você já adquiriu alguma, fica bem fácil você trabalhar com ele. Tá? Antes de eu demonstrar aqui, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar nossas planilhas, indicar para os amigos, sempre tem alguém precisando, tá? E dúvidas, pergunta para a gente, tá bom? Você vai estar nos ajudando. Se inscrever no canal, você vai estar recebendo novos vídeos, tá? Então tá bom. Aqui no programa, você vai colocar aqui nessa malinha primeiro o seu nome, né? E aqui vai sair nos recibos, já o seu nome. Então aqui é a Viva Brasil Limitada. Vamos colocar aqui a Abraço, só para você ver. Então daí quando você coloca aqui os dados, você preenche as células em branco editáveis, e depois ele já vai ficar pronto, já vai ficar aqui o nome. Se você fizer recibo para um cliente, ó, aí ele já vai puxar aqui o nome da sua empresa, ó. Viva Brasil Abraço. E aqui puxa o nome do cliente cadastrado. Então deixa eu passar um por um, você vai ver as funções dele. Aqui primeiro tem o movimento caixa, para lançar tudo que entra e sai, tá? Nas planilhas você consegue lançar aqui tudo que está aqui no programa. Você lança entradas e saídas, tá? Tudo que entra e sai no programa você lança. E você lança entradas e saídas, filtra por data, por dia, por mês, por ano, tá? Então daí você coloca aqui, filtra, pesquisa, imprime. Bem fácil de você estar usando. Beleza, daí eu vou voltar aqui. Sempre quando você filtra, você volta ao normal, para poder continuar lançando, tá? Então você tem o caixa, você tem o movimento do banco. Aqui no banco também você pode filtrar por data, pelo cabeçalho aqui, né? Você sempre seleciona dados, deleta, apaga aqui, você aperta delete, apaga tudo e começa a lançar. Então tudo que entra e sai do banco, as saídas no débito, as entradas no crédito, você vai lançando a entrada, a saída, pesquisa por data, por dia, por mês, tá bom? Imprime. Pode lançar o ano inteiro na sequência e vai filtrando. Tenho contas a pagar para lançar o que deve, da baixa, né? Você vai lançar ali, filtrar, colocar ali o vencimento. Você pode filtrar para o fornecedor. Ele mostra tudo o que está devendo, depois é só vir aqui e dar baixa, tá? Você colocou aqui, ele já vai baixar lá no final. Tá? O contas a receber, você lança tudo o que você tem para receber e dar baixa. Esse contas a receber, você cadastrou o cliente, tá? Aí você pode pesquisar aqui o cliente e lançar pelo cliente, tá? Consumidor 2, por exemplo. Você coloca aqui o 2, ele já vai puxar aqui o Alberto. E depois ele já vai, ele vai puxar o Alberto e vai mexer. Daí você vai poder colocar aqui a emissão, o pedido, o vencimento, o valor, o que é o histórico. E depois você vai dando baixa no que você recebeu, tá? Também é bem fácil de... Ó, você colocou o valor total. Depois aqui você dá baixa, ó. Coloca no recebido e ele zera no final. Tá? Aí, vamos lá. O contas a receber. Nós temos aqui 3 planilhas que elas são juntas. Aqui uma agenda de serviços. Aqui a comissão dos serviços. E aqui o controle de serviços. Então, por exemplo. Aqui você pode mudar, colocar o nome da sua empresa. Aqui, por exemplo. Se fosse um salão de beleza, tá? Você ia lançar dessa forma. Mas pode ser pet shop, pode ser serviço, pode ser qualquer tipo de lavar jato. Então, por exemplo. Você colocou aqui a data do serviço, a hora, o cliente. O telefone, o tipo de serviço. Aqui em cima você pode mudar o cabeçalho também. Tá? O tipo de serviço. Aqui produto que usou, né? O atendente ou funcionário. Você pode mudar aqui e colocar funcionário. Aqui o valor. E depois aqui se você receber o serviço. É igual um quanto vai receber, só que você lança serviços aqui. E daí você coloca aqui se você recebeu no débito. E dá baixa. Depois você vai poder filtrar aqui todo mundo que pagou. Todo mundo que ainda deve pra você. Tá? Você pode filtrar aqui, por exemplo. Só um cliente. Ó, só um cliente. Ele vai mostrar lá se a pessoa deve ou não. Aqui tá pra receber ainda. Tá? Vou pegar aqui Mayara. A Mayara tem várias notinhas. Ela fez 220, 140. Recebeu. Falta receber 80. Tá? Tudo dá pra imprimir também. E daí é só selecionar dados aqui. Deletar. E apagar. Tudo que você lança aqui nessa de serviço. Ele vem automático na de comissão. Vamos voltar lá. Aí tem aqui os serviços. E aqui tem a comissão. Essa azul. Aí já vai automático. Aqui na comissão. Você vai só colocar aqui a porcentagem. De comissão e serviços. Ó. Seleciona dados. Aqui você pode apagar. E daí quando você coloca a porcentagem. Ele já vai puxar ali. Deixa eu deletar. Então se eu quisesse 10% aqui ó. Ele ia puxando ali. 10% do valor. Que foi feito dos serviços. Tá? Essas células aqui você não altera. É bloqueado. Já vem direto daquela de serviços. E se eu quisesse pagar em reais. Era só colocar do lado aqui. Eu quero pagar 5 reais nessa aqui. 5 nessa. 10 nessa. E daí ele vai vir pra comissão. Daí quando você filtrar o funcionário. Por exemplo a Ana Paula. Ela tem 43 para receber de comissão. Depois você paga ela. É só colocar a data que você pagou. Pra ir zerando. Tá? Tudo que. Tudo que fez ali. De serviços. E comissão. Daí é só colocar aqui. Ele já vai zerando. Tá? Beleza. Então entendido. Agenda. Agenda é pra lançar horários. Data. Cliente. Fornecedor. Tipo de serviço. Atendente. O valor e a observação. Tá? E daí você consegue classificar. Ó. Seleciona. Você vem aqui. Classificar. Por data. E depois eu quero classificar aqui. Adicionar o nível. Por hora. Que aí você consegue organizar aqui. Por data e hora. Você pode alterar. Colocar o que no que tá feito. Serve pra tanto. Qualquer tipo de serviço. Tá? Você coloca aqui. Organiza. Seleciona. Aqui tem a planilha de cheque. Que você precisa pagar. Que você lança lá. A data da compensação. Emissão. O banco. O fornecedor. O valor do cheque. E depois você pode filtrar aqui por banco. E se ele caiu. É só colocar aqui. O cheque pago. Daí a data que compensou. E você vai saber qual cheque que ainda não caiu. Tá? E depois a mesma coisa. Você pode classificar. Filtrar. Imprimir. Tá? Aí agora aqui. Tem a parte do cadastro de clientes. Você vai preencher os dados. Cadastro de clientes. É. Endereço. Bairro. Eu vou ser mais rápido no vídeo. Pra ficar. Não ficar muito comprido. Até aniversariante. Você pode ir filtrando. Tá? Com esses dados aqui. Já sai recibo. Você pode fazer recibo. Lá no nome da pessoa. Fornecedores. Pra lançar todos os seus fornecedores. Onde você compra. Por e-mail. Contatos. Tá bom? Aí nós temos aqui o cadastro do produto. Você cadastra lá o produto. Aqui no cadastro do produto. Você consegue cadastrar o produto. E depois você dá a entrada e saída do estoque. Fazer as vendas. Você cadastra um produto. O grupo dele. Se quiser pôr o estoque inicial. Você coloca. O preço de venda. O preço de compra. Ele já vai dar a quantidade de lucro que você vai ter. O preço que ficou definido. E o saldo do estoque aqui. Daí com isso. Você já consegue. Já começar a fazer as vendas. Tá? Quando você cadastra o produto. Aí você vai lançar pelo código aqui. Você pode filtrar aqui por grupo. Pode imprimir esse relatório. E ele tem uma tabela de preços. Aqui no cadastro do produto. Depois ele vai ter a tabela de preços aqui. Você cadastrou. Já vai dar o preço de venda. E o estoque dele. E depois você pode filtrar. E por uma observação. Aqui também. Para você filtrar. Depois você pode colocar uma observação aqui. E depois filtrar aqui. Só pela observação que você quer. Às vezes você quer imprimir só alguns tipos de produto. E aqui você imprime. É só dar um CTRL P. E imprimir. Aqui a lista. A tabela de preços. Então depois que eu cadastrei. Eu vou dar a entrada no estoque. Igual aqui. Eu coloquei o código 1. Vou colocar o código 2. Por exemplo. Que é um perfume. Vou colocar ali a data. É só seguir o cabeçalho. É a empresa que comprou. Aqui tem o pedido interno. Aqui tem o pedido que veio. A nota. E aqui tem o código interno. Para ele somar do lado aqui em cima. E você repete o pedido. Para saber quanto que deu. Quantidade de 10. Custou. 3 reais. Muito barato. Só o exemplo. Aqui ele deu entrada no estoque. De 10 unidades. Aqui também 10 unidades. Quando você for começar a usar. Você seleciona os dados. Deleta aqui. E pronto. Começa a usar. Limpa tudo. E aí vai começar a cadastrar os produtos. Da entrada no estoque. E depois saída do estoque. Eu vou deixar aqui só para ter exemplo. Tá. Mas depois eu faço outro vídeo. Explicando como funciona essa parte melhor. Aí. Aqui tem as vendas. A entrada é para dar entrada. As vendas para dar saída. Aqui você pode ver que nós lançamos aqui pelo código. Você vai selecionar aqui. Essa parte editável. É onde você edita. As outras partes são bloqueadas. Então por exemplo. Eu coloquei o código 4. Vendi para o cliente Marcos. Pedido 1. Quantidade. E o preço aqui já dá do ladinho o preço. Se eu quisesse fazer uma venda. Aqui tem um pesquisador aqui. Desodorante. Código 5. Daí eu coloco a data que eu vendi. Vendi para o consumidor. Lá a vista. Foi pedido 7. Agora começou um novo. Tá. Se tiver mais de um item. Eu posso repetir o pedido. Para depois filtrar. Eu vendi 2. Ele custa 9 reais. Opa. 9 reais. Aí deu 18 reais. Se eu tivesse comprado o item 6. Só dar um CTRL D. Quantidade 1. 10 reais. Então deu 28 reais. E depois você pode imprimir aqui. Você seleciona. Imprime. Vamos pegar aqui o item 7. Que é o pedido. E ele dá a telinha de impressão. Bem legal. E aqui você coloca o nome. Aí já vai vir em automático o nome da empresa. A data já vai sair ali. Os itens. E a pessoa pode até assinar. Se for no prazo. A tabela de preço. Nós já mostramos. O orçamento de venda é a mesma coisa. Só que é o orçamento. Não muda o estoque. Aqui você pode colocar o item. Cadastrar. E vai lançando linha após linha. O orçamento simples. É só uma tabelinha de uma folha. Que é só para você. Pode só selecionar aqui. Colocar os itens. Você seleciona dados aqui. Deleta. E aí coloca o item. E preenche uma folha. Tá. Tem um filtro aqui para você tirar as vazias. Se você quiser. Então é bem fácil. Aqui você pesquisa. Aqui você põe o nome da pessoa manual. Aqui só para sair o nome. E imprime. Tá. Nós temos também uma planilha aqui embaixo. Vamos pegar essa parte para nós ir encerrando o vídeo. Nós vamos pegar aqui a conciliação de cartões. Vamos ver o que tem. Aqui você lança todos os cartões. Débito e crédito. Tem um vídeo específico que mostra como funciona. O débito você lança com um dia. A taxa de juros. Depois você dá baixa. Todos os cartões. Você pode filtrar. Conciliar. Então se for crédito 30 dias. Se for parcelado. Você lança a primeira parcela. 30, 60, 90 dias. E assim você vai lançando. Os vídeos. Tá bom. Você vai lançando seus cartões. Débito e crédito. Aqui nós temos o controle de recebimento de cheques. São cheques que você recebeu. Nós temos cheques a pagar. Que eu já mostrei. Cheques recebidos. Por quê? Porque você recebe o cheque. Dá o cadastro. E depois quando você dá baixa dele. Você mostra para onde que ele foi. Se o destino dos cheques foi o mercado. Por exemplo aqui. Eu vou dar baixa desse daqui. E aí eu passei ele. Eu depositei. Depósito na conta do Banco Brasil. Por exemplo. Para saber para onde que foi esse cheque. Tá bom? Então são. Controle de cheques recebidos. Você pode filtrar. Pesquisar. E imprimir. Ficha de salário. Aqui tem 12 fichas de salário. Para você. Controlar salários. Débito e crédito. Por exemplo. A ficha 1. Cadastro o nome de cada funcionário. E cada ficha você dá entradas. Aí você coloca lá o débito e crédito. Todo mês você coloca o salário e o adiantamento. E aí vai abatendo. Daí você faz o pagamento. Zera. E vai continuando. Lançando ali. O débito. E o crédito. Final do mês você coloca o salário. Daí você paga ele. E aí vai zerando a ficha. Quando fica negativo. Fica vermelho. Quando fica adiantamento. E daí ele vai dando saldo aqui. É só ir lançando linha após linha. Daí você cadastra o nome do novo funcionário. E aí você vai lançando aqui também. Até o histórico do funcionário. Tudo que ele tem feito. Aqui os recibos. Recibo de pagamento. E recibo de recebimento. Recibo de pagamento. Você pagou salário. Pagou adiantamento. Alguma coisa. Frete. Então você vai preencher só os campos azuis. O nome da sua empresa vai estar aqui em cima. Você colocou o valor. Sempre uso vírgula para separar centavos. 201,35. Se fosse só 200. Não precisava por vírgula. Aí você coloca aqui. Coloca adiantamento salário. Aqui você muda a data. Aqui o nome da. Vamos pegar aqui novembro. Só muda a data. E aqui o nome da pessoa. E você imprime meia folha. Eu vou imprimir aqui. Eu vou mostrar a impressão. A tela de impressão. Você imprime meia folha. Bem legal. Já sai o nome da sua empresa. Tá. Então esse aqui é para o caixa. Esse recibo. O outro recibo aqui é esse para o cliente. Ele puxa já o cliente cadastrado. Tá. Você só vai preencher aqui o valor. O extenso. Que você pode. Referente que aqui é. Você coloca duas. Pode preencher duas linhas aqui. Pode preencher. E ele vai indo na linha subsequente ali. Na linha sequente. E aí você coloca a sua data. A que preenche aqui. Referente que que é. E o valor. E pronto. Escolhe a pessoa. Se for consumidor geral. Põe o código 1. Tá. Depois aqui tem uma agenda. Agenda para você organizar anotações. Horários. Colocar o que no que você já resolveu. Classificar por data. Por hora. Uma agenda eletrônica. Essa daqui é uma planilha para cadastrar e-mails e enviar. Então ele. Eu fiz aqui links. Que ele seleciona de 50 e 50. Por exemplo. Cadastro 50. Depois cadastro mais 50. Dá para você cadastrar mil e-mails. E aqui ele seleciona. O e-mail de 1 a 50. Daí você copia. Ctrl C. E cola no seu e-mail para enviar. Se você quer enviar um prospecto. Por exemplo. Daí você. Copia esses e-mails. Daí você vem e seleciona a parte do e-mail número 51. Até o 100. Daí você clicou aqui. Ele selecionou. Você dá um Ctrl C. E copiou de novo. Aí você seleciona do 101 a 150. Ctrl C. E Ctrl V no seu e-mail. Para você enviar. Então você vai. Porque você cadastrou vários e-mails aqui. Até mil e-mails. Você vai só. E aqui você põe a observação. Já enviei esse daqui. Por exemplo. Aqui você colocou. Enviei e-mail da. Do prospecto. Daí você vai só. Você repete aqui. Para saber. Até aqui eu já enviei. Para essas pessoas aqui. Tá. E assim você vai. Aqui você pode mudar o nome. Pode colocar prospecto. Eu põe ok. 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 Para saber. Quais que você já enviou. Tá. Então prospecto. Eu enviei. Depois aqui outro tipo de coisa. Aqui o e-mail de cobrança. E-mail de aviso. E-mail de promoção. Então você vai dando um ok aqui. Presta. Porque as vezes não consegue mandar tudo na mesma hora. Daí você só. Até o e-mail. 200 eu mandei. Daí. Tá. Ou você pode filtrar depois. Quem você mandou. Legal né. Aqui tem uma calculadora. Simples. Que você. Seleciona dados. Aqui ela tem as colunas. Por exemplo. Aqui é só. A coluna. É só uma coluna. 200. 200. 20. 150. 15,8. Essa que é somar uma tabela. Uma conta né. Várias notinhas. Aí você usa ela. Aquela é rapidinha. Você pode imprimir. Ela tem a coluna 1. 2. Aqui você pode. Aqui você vai editando aqui né. Coluna por coluna. E vai dando saldo. Aqui tem a parte. Que seleciona lançamentos. Aqui da multiplicação. Divisão e porcentagem. Quero multiplicar. 20 vezes 20. Aqui ele multiplicou então. Nessa coluna aqui. Ele divide. 500. Dividido por 10. Ele dá o saldo. Aí 500. Vezes 20. Porcento. Aqui da porcentagem. Então a planilha. Para somar. Diminuir. É só colocar menos. Menos 200. Menos 200. Menos 20. Que ele fica entre parênteses aqui. Tá. Então você pode somar. Diminuir. Pode multiplicar. Fazer divisão. Aqui embaixo. Esses últimos 4 itens. Aqui tem uma. As dicas. Tá. De cada coisa. Só para você saber usar o programa. Tem umas dicas de pontuação. Ctrl L. Pesquisa palavras. Ctrl D. Repete de cima. Ctrl B. Salva. Ctrl P. Ctrl Z. Desfaz. Para se movimentar dentro da tabela. Dicas de impressão. Bem legal aqui. Tá. E aqui dentro do. Várias dicas do programa. E dicas. Dentro das. Das planilhas. Aqui tem um balanço. Para você. Mostrar o ativo e passivo. Final do ano. Você coloca. Ou cada 2, 3 meses. Você mais ou menos atualiza. Quanto tem de quantos a receber o ativo. E depois aqui embaixo o passivo. Então tudo que tem para receber e bens. Você soma tudo. Escreve aqui o que você quer. Aqui tudo que tem para pagar. Dívidas. E quantos a pagar. Para você somar. Empréstimos a pagar. Salários a pagar. Tudo que tem. Empréstimos. Lucros a pagar. E aqui tem o. Os bens também. Fazer uma avaliação. Do quanto está os bens. Aqui também tem uma orientaçãozinha. Você pode ler. Então é só colocar aqui. Os débitos e os créditos. Para saber como é que está a saúde da empresa. Se está com saldo ou não. Aqui tem uma planilha. Cadastrar contas bancárias. Depois você precisa fazer depósito. Agência. Conta. CNPJ. Favorecido. Cheque e tal. Aqui tem outra planilha. Com liste telefone. Que você pode cadastrar ali. Acho que mil. Dois mil telefone. Você pode apagar esses aqui. Seleciona dados. Apaga. Depois você cadastra o grupo. Depois você pode filtrar o grupo. Só dos comércios. Só dos amigos. Só do cliente. Por exemplo. Algodão e algodoeira. Daí eu filtrei as empresas que trabalham. Dá para pôr três telefones. Tá. Aqui tem um cálculo de juros. Se você seleciona dados. Deleta. Faz de conta que venceu dia 15 do 5. Vai pagar dia 15 do 9. E o valor 200 reais. Daí ele mostra quanto dia deu. E aqui o juro. Você preenche o juro que você quiser. Vou colocar aqui 4%. E aqui o nome da pessoa. Aí tivesse mais uma notinha. 15 do 5. Vai pagar dia 20 do 10. 250. Dessa aqui deu 158 dias de atraso. Daí você preenche aqui. E pode imprimir. Ele vai dar o total com juros. Total sem juros. Total do juros. Total com juros. Para você imprimir. Tá. E aqui o último. Conhecimento bíblico. São assuntos mensais que a gente deixa. A gente escreveu livros com mensagem bíblica. Então a gente deixou esse aqui também no programa. Para você pesquisar versículos sobre vários assuntos. Onde que diz sobre vários assuntos. Sobre humildade, santificação, fé, salvação, alegria. E tem uma mensagem. Últimas palavras de grandes homens. Uma reflexão bem legal também. Que é que tem os versículos. Como aceitar Jesus. Últimas palavras. Tá pessoal. Quer dúvida. Entra em contato com a gente. Turim Admin Planilhas. Que Deus te abençoe. E aqui embaixo tem uma mensagem também. Se você... Cada vez que você altera alguma coisa. Ele muda aqui a frase. Tá. E depois você pode até editar as frases. Se você quiser. Tem um lugarzinho que edita as frases aí. Ok. Deus abençoe. Fica na bênção. Se quer dúvida, pergunta pra gente. Em nome de Jesus.